Prejuízos, próteses compradas por meio de suposto esquema de fraude foram destruídas. Ex-secretários de saúde continuam presos. Falta integração, passageiros reclamam de falhas no uso do bilhete único, sem estrutura. Conselho Tutelar de Ceilândia atende população no total improviso há quatro anos. Mais um militar, presidente eleito Jair Bolsonaro, anuncia almirante de esquadra para assumir o comando do Ministério de Minas e Energia. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. Passageiros estão reclamando de problemas na integração do transporte público. A terceira passagem, em um intervalo de até três horas, estaria sendo cobrada. E essa não é apenas uma das queixas. Só este ano foram registradas mais de duas mil ocorrências no Deftrans. Vamos acompanhar na reportagem. Desde dezembro do ano passado, o Jefferson tem o bilhete único do transporte público, que possibilita três viagens pelo valor de cinco reais em um período de três horas. Mas foram raras as vezes que ele conseguiu usar o benefício. Em julho deste ano, o militar resolveu recorrer ao Deftrans para solucionar a situação. Eu estava pegando dois ônibus e o terceiro estava sendo cobrado. Aí, alguns trechos agora eu estou fazendo a pé, o trecho mais curto, para evitar doer no bolso no final do mês. Além do extrato, o Jefferson também pediu o reembolso, mas até agora não teve retorno. Até hoje, nada de ressarcimento. E também eu perguntei para a moça lá se isso ia ser um problema que ia se estender ou seria resolvido. E a moça me informou que eu teria que retornar lá várias vezes para fazer a solicitação de reembolso. E andando pela rodoviária, a gente percebe que o problema com a integração não é coisa difícil de acontecer. Já aconteceu comigo de passar e cobrar. Eu já tinha passado e ia usar a integração e cobrou a passagem, do mesmo jeito. Passaram e não fizeram a integração. Aí, no caso, eles não conseguiam tirar o comprovante para provar, porque não conseguia. Aí eles começaram a ter esse problema. Em nota, o DF Trans informou que se tratam de casos isolados e que o problema pode acontecer por falta de atualização de alguns validadores ou falhas no cartão do bilhete único. Por dia, são feitas uma média de 130 mil integrações. E a estimativa é que todos os validadores estejam atualizados até o dia 31 de dezembro. Sobre a demora em responder aos pedidos de ressarcimento, o órgão disse que está realizando estudos para otimizar o tempo de análise das demandas. E que os passageiros que forem prejudicados podem registrar a reclamação na ouvidoria pelo telefone 162. É importante disponibilizar o número do CPF e o horário em que o fato aconteceu. O reembolso é realizado nos postos de comercialização por meio de créditos de viagens, depósitos no cartão bilhete único e vale de transporte. A gente vai falar sobre esse problema com o Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Será que um problema como esse é realmente algo isolado no DF Trans? É claro que não. A gente viu aí, a reportagem constatou que é um caso frequente, recorrente, mas o que é recorrente mesmo é a incompetência do DF Trans, né? Ou órgãozinho vagabundo esse, né? O governador Ibanez deveria fazer o que o Hollenberg não teve coragem de fazer, extinguir isso. Para que DF Trans? É preciso que o novo governo, se aproveitando, inclusive, da consultoria que está tendo de órgãos especializados em gestão pública eficiente, examine com carinho a extinção dessa porcaria. Porque, afinal de contas, o DF Trans é uma fonte permanente de más notícias, principalmente para a população. Mas isso acaba se refletindo também no governo, né? Muito, olha, um pedaço importante do desgaste do atual governo de Rodrigo Hollenberg tem a ver com os desacertos, os escândalos e a incompetência de sempre do DF Trans. O Conselho Tutelar tem como função principal cuidar dos direitos das crianças e adolescentes. Mas, em Ceilândia, esse importante trabalho é prejudicado devido à falta de estrutura. Há quatro anos, conselheiros da região cobram do governo uma sede própria para melhorar os serviços prestados à sociedade. Quem passa por esse prédio na QNN 5, em Ceilândia, nem imagina que aqui funciona o Conselho Tutelar da região. E aí eu falei, não, não é aqui não, porque não tem nada, tem uma igreja embaixo, não tem nenhuma placa, nada, identificando o que é um conselho, né? E aí era aqui mesmo. Então, foi uma... E quando eu entrei também, me deparei, eu não achei um local tão apropriado para um conselho tutelar. Há quatro anos, o Conselho Tutelar Ceilândia 4 atende a população de forma improvisada em um prédio alugado. Por aqui, os arquivos dividem espaço com o banheiro. Por mês, o governo desembolsa cerca de quatro mil reais para ocupar o lugar. É muito revoltante a gente saber que quatro mil reais teria que ser um prédio com toda a estrutura, com tudo. E, infelizmente, não é a nossa realidade. Falta tudo aqui nesse Conselho Tutelar. Outro problema é a localização do Conselho Tutelar. A Severina mora no Pessu e chega a pagar quatro passagens de ônibus para conseguir atendimento. Quando a gente precisa vir, que não tem como, não tem nem o dia da passagem, aí a gente só liga mesmo e comunica. Não tem como ir porque não vou ter condições de ir hoje. Aí vamos remarcar para um outro dia e tudo. Além de toda essa situação, os conselheiros ainda esperam que uma promessa feita pelo GDF há quatro anos seja cumprida. Ter um espaço próprio. Eu entrei aqui em 2016, né? Isso aqui é o meu primeiro mandato. Quando nós entramos aqui, já existia uma promessa que o Conselho Tutelar, que nós estaríamos aqui por um tempo provisório e que, de imediato, nós seríamos transferidos para a nossa área de atuação, que seria no setor Pessu. A promotoria entrou em contato com nós, do Conselho Tutelar de Ceilândia 4, e em resposta nós fizemos um ofício. Nesse ofício aqui consta todas as dificuldades que nós enfrentamos e que a sociedade atendida pelo Conselho Tutelar enfrenta. Aqui nós relatamos, né? Tudo que nós mostramos, banheiro, a escada que é inacessível para cadeirantes, né? A falta de identificação do Conselho Tutelar. Quem precisa e sabe do serviço que o Conselho Tutelar oferece, torce para que um dia essa realidade mude. A gente quer tirar alguma dúvida, quer ter um acompanhamento que fica mais fácil se estiver lá perto da gente, né? Nós precisamos do Conselho Tutelar. É um auxílio que nós temos, né? Em relação, um porta-voz da população, com o governo, com as imediações, que é creches, escolas, né? Então a gente precisa muito do auxílio do Conselho Tutelar no nosso meio que a gente vive hoje. A Subsecretaria de Proteção a Crianças e Adolescentes, responsável pela gestão administrativa dos Conselhos Tutelares, esclareceu que em agosto abriu o processo de locação do novo imóvel para a unidade de Ceilândia 4 e que agora está em fase de recebimento de propostas. Finalizou dizendo que o processo anterior de 2017 foi interrompido por recomendação da Justiça por fragilidade processual. Vou falar aqui da Operação Conexão Brasília. As próteses compradas com suspeita de fraude foram incineradas. Os prejuízos aos cofres públicos do DF passaram de 2 bilhões de reais. Aqui tem mais informações ao vivo. Hoje é a Carolina Vilela que está com a gente. Muito boa tarde, Carol. Oi, Rodrigo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Bando Cidade Primeira Edição. Olha, é isso mesmo, viu? Já não bastasse todo esse prejuízo de mais de 2 bilhões de reais. As investigações revelaram ainda que parte dessas próteses e órteses compradas ali por meio de um suposto esquema fraudulento foi incinerada. De acordo com a Secretaria de Saúde, parte desse material foi trocada ali, foi substituída por conta do prazo de validade. E o restante foi mesmo destruído. A Secretaria de Saúde afirmou ainda que a empresa responsável pelo fornecimento desses produtos não tem mais nenhum contrato aí vigente com o GDF. Só lembrando que nesta quinta-feira uma força-tarefa de combate à corrupção do Ministério Público do DF cumpriu 56 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão preventiva aqui em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Foi a Operação Conexão Brasília, que é um desdobramento ali da Operação Lava Jato. E o alvo dessa operação é a saúde pública da capital. Então foram presos durante essa ação desta quinta-feira os ex-secretários de saúde, Rafael Barbosa e Elias Miziara. Eles continuam detidos e eles já seguiram ali para o complexo penitenciário da Papuda. Então, Rodrigo, o Rafael Barbosa e o Elias Miziara, eles comandaram a Secretaria de Saúde durante o governo petista de Agnello Queiroz. E a suspeita é que durante a gestão deles ali, eles negociavam valores, negociavam preços dessas próteses e órteses com essas empresas. Então, na quinta-feira também, foi detido lá no Rio de Janeiro o governador do estado, Luiz Fernando Pesão, em uma operação que também apurava a participação dele em um esquema de corrupção que envolvia a saúde pública do estado. Então, há fortes indícios de que o cartel que atuava aqui no DF tenha ligação, tenha uma conexão com o mesmo cartel que atua lá no Rio de Janeiro. Os presos nessa operação que aconteceu aqui em Brasília, na operação Conexão Brasília, os suspeitos, aliás, eles podem responder ali pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa, organização criminosa e formação de quadrilha. Rodrigo. Obrigado, Carol. Continua de olho nessa operação. E olha, Délio Fortes Lins foi eleito o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no DF. A chapa liderada por ele, Independência, na Ordem, recebeu 9.800 votos válidos. Ao todo, 33 mil advogados com registro do DF estavam aptos para votar, mas apenas 23.800 foram às urnas. A apuração foi feita no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e o último voto foi contabilizado na noite passada. Délio Fortes Lins assume a presidência entre 2019 e 2021. Ele já foi conselheiro da Ordem oito anos atrás. O advogado criminalista é mestre em ciências jurídico-criminais. O presidente eleito já lançou livros na área criminalista e atualmente trabalha como professor universitário. O morador de Aguas Claras ganhou o maior prêmio do sorteio do Nota Legal. O sortudo faturou meio milhão de reais depois de fazer uma compra de R$ 68,49. A compra que resultou nessa bolada foi feita em um mercado de Águas Claras, que custou R$ 68,49. O sortudo tem até seis meses para resgatar o valor de R$ 500 mil. Se o resgate não for feito no período indicado, o valor retorna para o Caixa do Tesouro do DF. A Secretaria de Fazenda realizou a segunda edição do programa Nota Legal ontem e sorteou mais de 12 mil bilhetes em um total de R$ 3 milhões em prêmios, que começam de R$ 100. Entraram nesse sorteio os documentos fiscais gerados de 1º de novembro de 2017 até abril deste ano. Mais informações no site notalegal.df.gov.br A lista com os bilhetes premiados será publicada também no Diário Oficial da Capital. E a seguir, faixas exclusivas estão liberadas neste Dia do Evangelho. E mais, Bolsonaro indica mais um militar para compor o governo. O Bantidade volta daqui a pouco. O Bantidade volta daqui a pouco.